Fala galera, bom dia, tudo bem? Passei a registrar agora meu dia a dia, tô aqui com minha esposa Fala galera, bom dia, partiu o cardio Vai tá no canal do Coelho, bom, eu acabei de acordar, hoje é faltando oito dias, sete dias pra minha competição Fica com Deus, tô em reta final, é o primeiro pique-week Pode ser que eu faça o vídeo sem falar muito porque eu tô cansado Mas vou tá registrando pra vocês aqui um pouco do meu dia a dia, um pouco da minha reta final, tá? E é isso, você que me acompanha deixa seu like, seu comentário E eu vou tá fazendo um pouco de um tour, essas andadas que eu dou aí por Portugal Vou tá mostrando pra vocês, até porque muita gente também precisa, né? Dessa informação tem, na verdade nem precisa, quem acompanha quer saber como é que tá acontecendo E é isso, pode ir pra refeição fazendo minha primeira refeição e já já eu mostro pra vocês Galera, eu tenho essa massa de quimio então, o que é que é que é assunto, ó Que eu amo E eu amo essa massa de quimio então E essa é de alho Que eu utilizo pra Que eu utilizo pra Enferrar minha carne E o sal roja Só que eu fico se passando nessa reta Bom galera Tô na primeira refeição aqui Né? Ó 100 gramas de banana 135 gramas de aveia 115 gramas de filé mignon e dois ovos Esse começa a primeira fase de recarregar Um dia de hoje, faltando oito dias pro campeonato Tamo junto Uma fome danada Essa fase agora eu fico com muita fome Muita fome Mas também fico muito focado Bom galera É Acabei a primeira refeição Vocês vão estrear meu cabelo todo bagunçado, arrumado Mas é isso Eu fico nessa posição aqui, ó Com as pernas pra cima Em cima da almofada Como Pra uma fase agora que é sem gordura Né? Não tem gordura no corpo Tá muito frio E aqui em Portugal Mesmo sendo verão Na Europa Ainda faz um pouquinho de frio Aí eu me cubro pra poder Encarar De fato Essa finalização Hoje tem bombeio O Francisco acabou de entrar em contato comigo Parabenizou pelo físico Tô muito feliz Né? Deus parabéns pelo físico E pediu pra que eu fizesse mais um bombeio hoje Pra melhorar Mais ainda O que já tá bom E eu tô muito feliz Sabe? É Porque ele é um treinador Além de ser um ensino Treinador A particularidade dos europeus Eles não ficam elogiando você Como atleta Mas quando ele vê que de fato O negócio foi feito 100% E que se está De acordo com o que ele quer Ele sempre Te parabeniza Te motiva E acredita O Francisco acreditou em mim Né? Quando eu entrei no profissional E Eu espero esse ano Se Deus permitir Tá com mais uma vaga Pra mim ser olímpia Vou tirar um sombinho aqui agora E uns Uma hora e meia Que eu tenho que treinar na pose Fala galera É Vou pra segunda refeição Aqui agora Vou mostrar um pouco pra vocês São 100 gramas de arroz cru Pesado cru Né? É Eu coloco umas folhinhas de alface E 150 gramas de frango Ainda tem 30 gramas de bolacha de arroz Vou estar postando um pouco pra vocês Do meu dia a dia Como eu falei Tamo junto Vamos pra mais uma refeição Depois Já Fazer o Bombeio do doço Que é como Fala que seria o nosso É Como é? Fubari Fubari É isso aí Tamo junto E até já já Bom galera Essa é a parte que eu fico de descanso Não sei se dá pra mostrar pra vocês aí Como que tá Ficando as pernas Ainda falta uma semana A gente vai finalizar Né? Pra semana que vem Hoje é a primeira peak week Tô um pouco cansada Dá pra ver a cara bem Debilitada Mas é isso O meu dia Nessa reta final agora É mais descanso Passo o dia descansando Né? Comendo Fazendo as refeições Tendo que fazer Os treinos Que são necessários Diminui cardio Diminui tudo Só que no domingo e segunda Já volta tudo de novo Porque vai pra outra finalização E eu vou tá mostrando pra vocês Aqui na íntegra No meu canal Tá bom? Você que ainda não é inscrito Se inscreve no canal Você que já Que nunca Participou Participe conosco Deixe seu comentário Deixe seu like Venha fazer parte Dessa família Que só cresce Tamo junto Fala galerinha Já tô Na terceira refeição agora Pra eu poder Terminar de comer aqui E partir pra academia Fazer o meu É Full body E poder É Descansar depois Vou tá mostrando pra vocês aí Eu tô ficando Um pouco sem O que falar Que a fraqueza Tá tomando conta Mas tamo junto galera Obrigado aí Pela energia de cada um Fala galera Chegou o tempo agora De ir pra academia Acabei de fazer Minha Terceira refeição Vou agora Fazer o meu É Full body Cara Eu tô tão cansado Que eu não consigo Falar A palavra Full body Foge da minha mente Sabe Chega essa reta final Agora Negócio A cabeça Fica meio Complicada Filmo aqui pra vocês Verem o nosso carrinho Aí minha motorista Tô de motorista É isso Vamos lá Vou Botar a mochila No fundo do carro A mala maior Que você vai ver Na sua vida É essa daqui Essa é a maior mala Que tem Não sei quantos litros Trinta litros De mala Cara E a mochila Tô Tô zoando não O carro que o nosso boss Disponibilizou pra nós Muito feliz Em ter um meio De locomoção Aqui na Europa Em Portugal Né Porque é muito difícil E muito caro Aqui Muito difícil E muito caro E o Hugo Ele disponibilizou O carro pra gente Ele tem vários carros E disponibilizou isso Pra gente estar usando Fica a nossa gratidão Né meu amor É Vê o boss Que sempre nos ajuda E é isso Bora lá Partiu Mister Big Evolution Tem papel bem na frente Do carro Isso me deixa incomodado Pra mim tá tapando Para-brisa inteira É só um pedacinho ali Mas pra mim Tá tapando para-brisa inteira Tá ok É Eu tenho Neném E aí Como é que você tá se sentindo Nessa reta final Nessa reta final O que você esperava O que você esperava Tá da forma que você esperava Tá Cada dia mais evoluindo Eu tô bem feliz Mesmo com os contratempos Que aconteceram Você se superou Eu fico muito feliz Eu sempre falo O homem que vence O outro homem é o vencedor Mas que vence a si mesmo Ele é imbatível E é isso O bodybuilder é isso É vencer a si mesmo Todo dia Porque dificuldade vai vir Pra todo mundo Mas aí Como você vai agir Em meio a dificuldade É que vai mostrar Quem você é No final É isso E é isso Você tá evoluindo Pra mim É o mais importante A competição Ela é importante sim Mas o processo E eu vendo você Que você tá me vendo O processo De uma maneira Como eu nunca vim Isso me alegra Muito mais Que bom Eu fico feliz Porque de fato Eu tô mesmo Vivendo esse processo Que eu escolhi Galera O que acontece Eu sempre tive Problemas Na parte da alimentação Porque eu já passei Muita fome Já vivi na rua E esse gatilho De ter passado fome Quando chegava a época De secar Mexia muito Com a minha cabeça Mas eu trabalhei Meu psicológico Tenho acompanhamento Psicológico hoje O que a Larissa quer dizer Que hoje eu tô 100% E quando eu tô 100% O negócio fica diferente E assim ó Já riram muito de mim Já acharam Que eu não condicionava E eu escolhi Não deixar mais Isso acontecer E eu vou fazer O que precisa ser feito E eu tô fazendo E o bicho tá pegando Vocês vão estar acompanhando Ó como tá a pele Da minha perna Se liga aí Ó Tá vendo Isso aqui é de quem Tá fazendo dieta Não é de quem tá brincando Não né neném É verdade Tá se mandando aí Que eu tô indo pra academia Assim VPS Lógico Também Isso aqui é todo dia Eu tenho que saber E galera Agora eu vou fazer O meu fubode Você que ainda não é inscrito No canal Se inscreve Você deixa seu like Seu comentário Diz aí o que você tá achando Dos vídeos Que nós vamos começar A soltar agora A partir de hoje Eu vou tentar soltar Pelo menos um por semana Aí Pra vocês Tá bom E no decorrer dos dias Que a gente tá aqui em Portugal Vou tentar soltar quase Todo dia Quase diariamente Um vídeo Mesmo eu cansado Vai ter vídeo Relatando Vídeo falando com vocês Mas vai ter vídeo Tá bom É isso aí Estamos chegando na academia Aqui agora Nós vamos chegando na academia E vai ser desse jeito aqui Sem corte Sem edição É do jeito que eu tô vivendo Nua e crua Pra vocês acompanharem A forma que eu tô vivendo Chegamos na Mr. Big Deve ter Nossa A última manhã foi difícil Foi Eu dei três voltas no quarteirão Pra conseguir uma vaga Fiquei Fiquei Não consegui Olha Tá vendo aqui Não tem Não Já não tem Vou ter que botar lá Deixa eu descer Deixa eu descer Bom galera A Lala foi guardar o carro ali Como pode ser um pouquinho longe Eu já fiquei por aqui Pra Eu tô bem cansado Pra não ter que andar muito Tô chegando aqui na Mr. Big Evolution agora Vou tá Mostrando pra vocês aí Ah eu tô muito feliz galera Muito feliz Tô falando Fazendo o que eu tinha que fazer Tô muito feliz Quero agradecer os meus patrocinadores A NewMille A Mitch Oxygen Que tem colado comigo Deixar feitas as coisas acontecerem Do meu lado Tá Agradecer as pessoas Que tem me ajudado Diretamente Indiretamente Quero agradecer a todo mundo E é isso aí Vamos pra cima Já tá aqui desde cedo Coitado Atrasei mestre O Francisco pediu Foto e vídeo Teve que refazer O cronograma Esse é o meu treinador aqui E nós estamos trabalhando duro Pra poder trazer O melhor físico possível E é isso Chegamos na Mr. Big Galera Tá filmando pra vocês Libera pra mim aí Meu brother Por favor Dá um oi pra galera aí É Bom galera Cheguei Agora e aí irmão Não tô gravando Esse é o meu dia a dia E aí Dá um alô Brasileiro também Sempre Carioca Carioca De onde você é? Do Rio Sim Bangu Ah Bangu Um abraço pra galera de Bangu aí Estamos em Portugal Mestre Johan Epa Estamos aqui Vamos Não sai mais Tchau Brasil Estou com o pessoal aqui A Jéssica Como é seu nome irmão? Big Big Johnny Big Johnny E é isso aí Vamos mandar o Armap agora aqui Né Gravando pra vocês E é isso Bora pra cima Bom galera Acabei chegando aqui Encontrei o Brenão Puta mano Rapaz O Breno tá Chegando agora A pele tá igual A camiseta Encontrei o Mestre Johan Vem cá Mestre Tá correndo O colchão do Johan Tá aí dentro Sabia não? Só pode Porque ele tá aqui O tempo inteiro Bom galera Querendo ou não Estamos aqui Representando o Brasil Né O mestre Que é o nosso mestre Da área Faixa preta Da musculação Nossa referência maior São estudantes brasileiros Vai subir no palco E mamutar Leva muito pra Brasil É isso aí Muito É isso aí Eu orgulho de vocês Desses atletas aqui É do Brasil pro mundo É do Brasil pro mundo E assim Eu chamei vocês aqui Porque nós temos particularidades A gente acredita Naquilo que fazemos Né O senhor É uma grande referência Pra nós Que hoje queremos pisar No Olimpia Cada vez mais Com físico lindo Porque você pisou Do lado do Rony Com físico lindo Todo fibrado Todo Ah vocês passavam Não, não A gente está trabalhando Pra chegar lá E o Por que Eu tenho como referência Porque O mestre Johan Tem uma vivência Que você aí Do outro lado Muitas das vezes Vê A ponta do iceberg Esse cara é respeitado Por onde ele passa Ele é bem quisto Aqui em Portugal Já fizeram a estátua dele Na entrada Ele pode tirar A do Cabral E botar a dele Eu levei uma surpresa Quanto eu cheguei aqui Primeiro eu cheguei aqui Já fui no supermercado No supermercado Veio o moleque Cara que fazia Tirou a foto Falei gente Ele conhece na onde Foi uma semana atrás Eu vi que eles vieram Que eles chegaram Eu mandei uma mensagem Pra ele Pô que legal E que lindo vai ser Esse vídeo Ao lado do seu também Né Entendeu Maravilha E é isso galera Três gerações aqui Vivendo um sonho Tem a Dai Que vai competir Agora né mestre Você a Dai O Breno Realizando o sonho E fica aí Essa mensagem pra você Acredite no seu sonho Sonho Segunda-feira Vai ter mais novidades ainda Vai chegar dois atletas Na segunda-feira Não está ainda publicado Vocês vão Uma surpresa Mas dois brasileiros Eles vão Também competir Semana que vem aqui Que massa Eu fico feliz Porque assim É o reconhecimento Do trabalho Que está sendo feito Fora do Brasil Trazendo mais brasileiros Pra gente poder Brigar de igual pra igual Com qualquer nacionalidade Isso aí Obrigado galera E estamos juntos Bom Está parecendo a sua pontinha do dedo aqui Não dá não Está não? Está não É que eu vi a unha na frente Da câmera Ô meu filho Eu sou profissional Está querendo atrapalhar A minha gravação É isso mesmo Espera aí Mais um degrau Mais um degrau Olha o barrigão E aí looking Ao micro Des Bate 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 primeiro Bom galera, a gente vai para o aquecimento, hoje não é treino, hoje é algo bem simples, a gente vai tentar fazer dois exercícios para cada músculo, porém eu estou muito cansado, essa fase agora é como se a gente tivesse finalizado, na verdade é como se tivesse não mais, é a primeira finalização, como se eu fosse para o pau com a moina, então eu tenho que fazer o warm up, eu tenho que botar o carboidrato, eu tenho que tirar a água, quer dizer, não é tanta água, mas o processo ele traz um cansaço gigantesco, então vocês vão acompanhando aí, vamos para a segunda. De lado, não é grande, não é grande, não é grande. Um pouco assim eu vou me tirar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chegamos. E aí, como é que está? Que dia chegou? Dois dias. Dois dias que chegaram, como é que estão as coisas? Está fluindo. E Alcione? Eu vi ela ali de cima, eu estou gravando aqui hoje para o meu canal. Estou fazendo o... Full body. O Bob, que o Francisco pediu. Deu uma mudada na dieta. Deu uma sofrida muito grande, mas puxou o máximo que deu. E aí agora... É reta final. É, agora é reta final. Agora retomar tudo. Essa semana vocês vão estar por aqui. Marcar para a gente treinar. Bora. Show? Já era. Enfim. Galera, se inscreve no canal. Eu estou sempre deixando. O vídeo vai ficar um pouco longo. Mas se inscreve no canal. Deixa teu like e teu comentário. É nóis. E aí? Pode ir, pode ir. Pode ir falar para o meu. Bora, Bersa. Vamos lá para o meu. Um, dois, três. Oh. Um, dois, três. Oh. Agora, alonga, alonga. Um, dois, três. Rosinho. Um, dois, três. Vem. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vem, bichão. Vem. Um, dois, três. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três. Briga, 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 briga. Um, dois, três. Vem. Um, dois, três. Vai. Extrema modose. Empuxa. Tu vai sentir mais empate. Levanta a cabeça. Isso, aqui. Levanta a cabeça. Cabeça. Vai. Vai, Lucas. Puxa. Sente embaixo. Sente. Vai. Sente. Puxa. Puxa para baixo. Fecha mais o cotoeiro. Vamos. Cabeça. 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 Agora você. Vai. Vai. Vai, isso, continua, 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 vai, cabeça, cinco agora, puxa, um, dois, três, máximo Bom pessoal, hoje o Lucas está fazendo full body, o que acontece? O Francisco trabalha com duas finalizações, essa primeira semana é como se fosse uma semana de teste, ele vai testar o que ele vai utilizar para a próxima semana, que é a semana principal, que é a semana do show Então ontem ele já fez uma carga de carboidrato com uso diurético, ele fez o já um full body ontem, hoje não estava para ele treinar, mas ele mudou já a estratégia do Lucas E o que ele faz? Ele, para poder puxar mais carboidrato para dentro do músculo, para ele ficar mais cheio, para ver como é que ele vai estar amanhã, como se fosse o show E aí no caso ele faz um exercício de cada grupo muscular, só não treina perna, para a gente poder ver amanhã como é que vai ficar a resposta do organismo dele, do físico dele E aí baseado nisso, o que que vai fazer? Ele vai ver se ele mexe na água, ou se ele mexe no diurético, ou se ele mexe na comida, né? Então amanhã é como se fosse o físico dele prático, é como se amanhã fosse o físico pronto, palco Se ele gostar ele mantém, se ele não gostar ele ajusta, e ele sabe no que ajustar, né? E essa primeira vez o Lucas não usou chat meal, não fez carboidrato, não usou, ele sempre passava hambúrguer com batata Eu não gosto de comer o chat meal, por que? O que acontece? O hambúrguer é algo muito bom, muita gente gosta Porque eu sou o tipo do cara que gosta de comida, né? Arroz, feijão, e isso atrapalha bastante, por que? A dieta é baseada nisso, para quebrar os macros, nutrientes e a como de caloria, tem que ser uma bomba calórica E os lanches são bem apropriados para isso, só que para mim, eu não gosto, eu gosto de comida Então ele fez agora, dessa vez, não botou lanche, e ele colocou creme de arroz, né? Mais comida, botou mais comida Aí o músculo fica cheião e mais seco, né? É, mais refeições, tá bem interessante, tá respondendo bem A situação tem que город, né? O Neste quando sobe Nossa, e este ano Já vai subir e eu já vou De novo É uma sensação brutal Sensacional Também está subindo Foi na Uaba O Neste vem Vamos começar a ver aqui É sensacional Você está falando que o palco é sensacional E é isso aí mesmo Só o que pisou ali Você quer todo ano Quando o Neste vem de baixo a subir Quando sai a cabeça e começa a ver O casinho É brutal E vocês com os pros ainda melhor E depois ficam rodados Ainda mais brutal Ou só subir No palco É massa Não, não está assim Valeu E aí mestrão Preparado para Domingão Porque a gente vai para a semana que vai vir Essa semana vai ser pauleira para a gente Sem ser esse o próximo Vai ser trampo duro O que você está esquematizando aí? Eu estou muito confiante Cada dia que passa você tem mostrado um corpo melhor Esse lance lá da retenção da viagem já ficou para trás Mas graças a Deus Era a preocupação de todos nós É Você sempre vem fraquinho Porque está depletando Mas quando chega no segundo exercício Isso aí tem me trazendo muita felicidade Porque a gente pode puxar mais o treino E a gente traz Deus para dentro da sala Nós proferimos a mesma fé Oramos, agradecemos Intercedemos Para que Deus seja a força É, esse é um grande diferencial Tem muita gente que não consegue compreender Mas Deus é incompreensível mesmo É, não tem como compreender algo incompreensível Ou você crê Ou você não crê É E ele, mesmo em quem não crê nele Ele crê na pessoa E muitas das vezes A graça imerecida faz com que a pessoa viva Os extraordinários que ela sonha Porque Deus não é um carrasco Não é porque você não acredita em mim Que eu vou deixar de abençoar você É verdade Ele ama todos né É isso aí Ei, meu irmão Como você está? Você está bem? Estou bem Olá Brasil Olá Brasil Esse é meu irmão Emy Emy Para mim Ele é um grande atleta do mundo Você tem Boas condições Você tem Boa mente Você tem O coração O coração É um grande atleta do mundo Porque nós acreditamos em Deus Sim Eu acredito em Deus Claro Claro Deus é tudo Tudo vem de Deus Sim Ele falou que ele acredita muito em Deus É isso aí Mano, é o que a gente estava falando há pouco tempo Se você tem fé em Deus E acredita nele Grandes coisas você faz Isso é meu irmão E claro Para o próximo campeão de Portugal Sim Sim Muito obrigado Muito obrigado Antes da competição Sim Sim Em Portugal Claro Claro Muito obrigado Muito obrigado Senhor 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 É galera Eu vou me arriscando no inglês E é isso aí E vamos meter na cara Vamos meter na cara Para as coisas acontecerem Você tem que desprender da vergonha Né mestrão Onde tem que fazer Passa para a filmmaker mestrão E vem aqui no suporte Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Solta Vai Vamos Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vamo 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 Dois Vamo Treze Isso Dois Vamo Vamo Finish Vamo Vamo Você viu Grande Pra ver Vamo Vamo tomar Vamo Evidentemente Eu Vamo 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 No Num A Guja レmmas A gente vai fazer uma parte que separa aqui na linha do ombro, né? A gente levanta um pouquinho mais, tá vendo isso? É uma coisa um pouquinho diferente. E aí? E aí? Dessa vez o negócio mudou, né? Mudou. Galera charlinha. Tá bem? E aí galera do meu canal, tá com o dedo na frente ou não? Não. É o amor, mas não tá. Charlinho tava conosco lá na Europa. Essa experiência é incrível, foi muito legal. Assim, entrando na presença de vocês, é claro, né? Fazendo tudo junto, né? Suporte, um, ajudando o outro. E agora o coelho veio... Transformado aí. É a versão 2023. Eu já tava acompanhando aí as mudanças dele no... Durante aí a caminhada aí. Eu gostei do seu cabelo, hein, velho? Tô bonito, hein? Oi! Ficou mais novo. Vai chileiro aí. É. 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 É um prazer te ver, meu. Realmente. Vamos pra cima. Vai dar tudo certo. Amém, amém. Tô bem, graças a Deus. Que bom. Tô bem. Deus tá no controle de tudo. Tamo junto. Bom te ver, viu? Obrigado. Muito obrigado. Tenta aqui um pouquinho mais pra cima. Tenta não descer tanto. 10% a mais pra cima, 10% a menos pra baixo. Naquela execução da semana passada. Exato. Vamos parar, mano. Vamos parar, mano. Vamos. Vamos. Vai ser... Vai ser... E aí, bichão, ajusta a altura, vê se tá bom, hein. Tá bom? Uhum. Aqui no ginásio, cada setor dá pra fazer tudo. É. Só aqui dá pra fazer tudo. Verdade. E aí, amor, como é que tá aí? Como tá... O fubá, ele é pra gastar o glicogênio que tem no corpo, né. É, eu tô bem cansado. Mas as máquinas aqui são muito boas de fazer o treino. O mestre tá me dando o direcionamento certo, eu tô fazendo... Tem umas máquinas aqui bem diferentes, né. É, a Panata, ela vem com umas máquinas... Essa máquina é da Panata. É, é. Ela vem com umas máquinas... Porque esse mono... Então, é uma linha da Panata, mas olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Panata. Panata. Então, eles vêm, cara, com uma... Panata. Controcina aí. Mas, assim, a execução... As máquinas são, assim, completamente diferentes das americanas, entendeu? E eu já vi muita coisa sendo imitada também. Mas eles estão feras. Os italianos são muito bons com essa parte de... Maquinário, design. Design, principalmente, né. Sim. Então, eles arrebentam. Eu gostei muito da biomecânica dessa aqui, ó. Olha aí, moço, você tem o que fazer. Olha essa. Muito bom. Eu nunca tinha visto esse tríceps, viu? Pega as três cabeças. Olha só. Eita. Eu acho que tá com pouca vida, viu? Rapaz. Dá pra botar um dedo aqui. É. É o dedão. É isso aí. Tá vindo, Marcião, tá vindo. Domingão é nosso. Domingo que vem. Não, Jesus. Não, Jesus. O que é isso? O que é isso? Ah, é 100 gramas de arroz cru, 100 refeições É, vai dar... Então foram 3 refeições, né? É, então foram 3 refeições, né? É, mas é 100 gramas cru, a gente pesa crua a comida, então vai dar 100 gramas de arroz, quase 300 gramas de arroz Bom galera, chegou o final do... É, terminou feliz Do Armap, né? O mestre Eric, deixa suas palavras aí pra galera Olha gente, até gostaria de falar um pouco pra galerinha que viu o treino Mas assim, ele é um atleta profissional, né? Assim, o certo mesmo pra gente começar um treino A gente tem que fazer um aquecimento articular Aquecimento muscular Exercício de mobilidade Mas isso tudo aqui vai tirar uma energia pra ele, dele, né? Que a gente precisa Então ele tá depletado ali A gente tá, ó A gente aqueceu no próprio aparelho, né? Nós fomos com as cargas bem baixinhas e fomos aumentando, tá? Então isso é uma coisa pra um atleta profissional que se conhece muito bem, né? Colocamos cargas todas tranquilas, né? Não fizemos nenhum exagero Mas no fim, é Deu tudo certo E assim, pra vocês Uma... Uma palavra de carinho, né? Uma palavra de fé Acreditem no seu potencial, tá? Porque assim Deus pode resgatar a vida de você Que tá vindo, vendo esse vídeo aqui Como resgatou a vida desse meu irmão aqui Amém Amém Bom galera, é isso aí Como o Bécio falou Acredito em seus sonhos e tenha muita fé em Deus Obrigado a vocês que assistiram Se você não deixou comentário Deixa seu comentário Deixa seu like Muito obrigado Esse é o primeiro vídeo soltado em Portugal A partir de hoje estaremos soltando Eu vou tentar esse compromisso com vocês Se não diariamente De dois em dois dias Tá soltando um vídeo novo aí Até a minha O meu pé no palco Pra vocês acompanharem o show que será realizado Aí